Vai lotar ainda mais os presídios, Piperno? Esse é o problema? É prender mais gente? Ah, mas você não tem a dúvida, tá muito certo aí. O André Garcia, é óbvio que não há porquê você jogar na cadeia, né? Quem aparecer e consumir alguma coisa, né? Isso é um outro tipo de cuidado que você tem que tomar, é um outro... Veja, eu sou totalmente contrário a essa PEC, já falei aqui muitas e muitas vezes, a PEC demagógica, uma PEC obscurantista, realmente seria um retrocesso se isso realmente passasse.